Fala galera, Levalto Alves na área, beleza com vocês? Tô mostrando pra vocês, dando continuidade aqui na reforma da Titãzinha, né? Vou mostrar pra vocês aqui o aro que eu já comprei, ó, novinho, né? Aquele lá que eu falei pra vocês, deu o PT mesmo, não tem como mais usar, já foi pra fita, tá furado, né? Então, ó, pneuzinho também que eu, na verdade, acabei ganhando ali da oficina que eu levei pra comprar o aro, né? Eu sempre levo minha moto lá na oficina, então a menina acabou de me dando lá, minha amiga acabou de me dando de presente esse pneuzinho, né? Que vai durar um pouquinho ainda aqui na Titãzinha, né? Dá pra andar um pouquinho ainda, né? É esse disco aqui, né? O Fiver já tá tudo marcado mesmo, ó, esse disco eu vou ter que trocar também mais pra frente, né? Mas por enquanto é só fazer a moto funcionar, né? Depois a gente vai trocando ali as peças, né? Pra deixar 100%, pelo menos pra fazer a moto andar, tá tranquilo, né? Olha como ficou bacana, ó. O aro novinho, né? Aí mais pra frente, por último, né? Eu quero pegar o aro aqui da frente, as outras peças aqui, a tampa do motor, tal, essas coisas, tudo que der pra fazer, quero cromar, né? Deixar bem cromadinho, bem, bem clean, fica bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui também a canela, né? Ó, fiz uma limpezinha, né? Dei um talentinho nela, não liga da bagunça aqui, galera. Tá aqui atrás da moto, né? Fiz a limpeza dela aqui, ó. Tá bem, bem melhor, né? Já fui ver aqui também pra trocar essas duas partes internas aqui, seria o... Ó, vai pra lá pedir, vai pra lá, deixa eu gravar aqui. É, vai sair o par aqui delas, né? Sai no valor de 150, mais o retentorzinho, 120, né? Mais ou menos uns 200 e pouco eu vou gastar pra trocar essa parte também. Eu vou montar aqui ela daqui a pouco, sem o paralama mesmo, né? Sem o paralama dela aqui mesmo, porque a hora que for levar pra trocar aqui as bengalas, né? Eu levo o paralama e depois coloco no lugar. Eu vou montar com ela aqui a roda e vou tentar dar uma voltinha com ela aqui no quintal mesmo pra vocês verem. Beleza? Fala, galera. Então, trouxe a moto aqui pra frente, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Já instalei a roda aqui no local dela, né? Aí eu, como sempre, né? Tava mexendo, eu vi que tava bem suja essa peça aqui da parte do freio, né? E tirei ela pra poder limpar. Aí já vi que as pastilhas estão todas zoadas, vou ter que trocar mesmo, né? Então, limpei bem aqui a pecinha, vou levar pra trocar as pastilhas também. Aí, como eu vou ter que fazer o serviço de trocar as pastilhas e trocar a bengala, né? Acabei nem então colocando no local o freio, né? E até acabei montando mesmo as bengalas um pouquinho torta, né? Aí deixei assim mesmo. Então, não vou conseguir dar aquele rolê que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Mas, né? Então, tá dando continuidade aqui no projetinho da restauração aqui da titãzinha, né? Aí vai ficar bacana. Vou colocar as pastilhas novas, né? Colocar as bengalas e o retentor, né? Pra ficar bem certinho. Aí o próximo passo depois daqui é ver a parte aqui da, né? Do farol dela, comprar um globo novo. Não sei se eu vou trocar o painel também, que tá arriscado aqui. Mas o painel em si tá um pouquinho zoado, né? Mas eu vi que ele tá funcionando aqui. O marcador de combustível só tá quebrado, né? Eu não sei como que tá o velocímetro. Eu não andei mais pra moto, então eu não sei dizer, né? Então, acho que o próximo passo vai ser esse. Trocar aqui essa parte, né? Aí depois a parte do guidão e tal. Daí também a questão da rabeta e a parte elétrica. Praticamente quase finalizando, que a motinho pegou, né? Então, ainda bem. Não muita coisa. Mas eu curti mesmo o aro. Ficou bacana. Novinho. Zero bala, né? Mais uma frente, como eu falei pra vocês. Vou precisar trocar também o disquinho, né? Mas isso é mais... Tá freio quando a moto estiver 100%. Aqui também vi o flexível dela, ó. Acho que vou ter que trocar, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, ó. Também tá trincado, quebrado. Já vai precisar trocar esse flexível aqui também. Pra deixar tudo certo. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.